É, molecada, pegamos a BM, juntamos a família aqui, ó, a peroninha tá na frente, porque a gente já está na trilha pro sítio dos caçadores de lenda, então aqui a gente já conhece, é bem tranquilo, bem tranquila, e mano, hoje vocês vão conhecer pela primeira vez o sítio caçadores de lenda, bora! Bom, pra você que não me conhece, eu sou o Thiago Reis e seja bem-vindo a mais um vídeo, galera, tá muito louco isso aqui, tá ligado? Eu tô gravando um vídeo em cima do outro, porque mano, muita coisa massa nesse final de semana. É, rapaziada, é isso mesmo, a gente tá indo lá no sítio dos caçadores de lenda e tem muita coisa rolando, tá ligado? Nesse, nesse meio tempo, tá ligado? Eu comprei uma nova moto CRF, nossa que buracão, eu vou passar devagarinho. Tá. Ui, pegou, hein, pegou na pedrona. É, eu comprei uma nova moto, uma CRF 230, e mano, hoje de manhãzinha eu trouxe a Tamires até a casa, mostrei pra ela, revelei a nossa nova moto, fiz uma surpresa pra ela. O que você achou, amor, da nossa nova moto? Gostei, agora eu quero andar, né? Hã? Agora eu quero andar, né? Então, galera, aí o que aconteceu? Chegamos lá, tal, ela falou que queria andar, falei, dá uma voltinha, não se saiu muito bem, já fiquei com medo, e onde a gente tá indo na pista de motocross é onde eu também, né, mano? Vou fazer o meu primeiro rolê com a minha moto de motocross, tá indo eu, Renato, Renan, Tamires, ou seja, a nossa família, tá ligado? E hoje é a primeira vez na vida, tipo, deles, em quanto tempo, amor, que a gente já tem o City aqui, já vai fazer mais de anos já, né? E eu nunca trouxe elas aqui, tá ligado? Então, hoje é a primeira vez que a minha família vai conhecer o City Descaçadores de Lento, então eu quero mostrar tudo pra elas, tá ligado? Brincar com elas, mostrar a pista pra ela, se der muito certo, tá ligado? A gente já meio que deixou combinado, é, talvez, talvez, só talvez, né, porque é perigoso ela se machucar, eu deixo ela andar na pista de motocross, tá ligado? Deixa o like aí, eu não sei se eu já postei esse vídeo, se a gente vai postar, não sei, é, mas deixa o comentário ali pra gente saber se vocês querem. Ah, ela vai andar, deixa o like pra mim andar, deixa o like pra ela andar. E, mano, vamos, a gente já tá chegando na, tipo, na casa do City Descaçadores de Lento. Aqui é um lugar, realmente, pra gente distrair a cabeça, tipo, devido a esse negócio que tá acontecendo, né, amor? É o único lugar que a gente consegue vir, passar um dia diferente, tá ligado? E hoje é um domingo abençoado, então eu quero estar com a minha família, com os meus amigos, a gente vai fazer um mega churrasco hoje aqui, e quero que a minha filha também se divirta muito aqui hoje, tá ligado? Hoje é um dia diferente, galera, hoje é um dia de passar com a família, de dar um rolê na nova moto CRF, e, mano, bora pra lá que eu tô ansioso pra mostrar pra vocês esse sítio, sem mancada, vocês vão amar a vibe daqui, é muito bom. Quer fazer um ralizinho? Quero. Hã? Não, de cara não. Já coloca aqui, já, na marcha aqui, secundária, aqui, ó. É, eu não vou fazer isso com a minha BMW, não, porque eu tenho muito amor por ela. Enfim, estamos chegando no City Descaçadores de Lento. Partiu! Bom, galera, é agora, amor, é agora, estamos chegando, ó, não é coisa de rico, tá, você já deve ter visto nos vídeos, estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando, olha isso aqui, mano, uhuuu, olha o Renatão ali, ó. Lenda, uhuuu, chegamos, vamos colocar o carro bem aqui. Chegamos, galera, olha aí, o pai do Renato já tá aí, olha lá, amor, o City é aquilo ali, ó, é só essa casinha, mas o importante, o que mais tem aqui é a alma desse negócio, amor, é a vibe que tem aqui. Vamos lá conhecer, filho, o City? Eita, piga! Eu tô muito ansiosa! Então partiu, filha, bora apresentar pra minha família linda esse sítio caçador de lenda que a gente ama tanto, mano, aqui é, tipo, muito maravilhoso, molecada, bora! Chegamos no sítio caçadores de lenda, vamos entrar aqui que eu vou mostrar pra vocês a casinha, é bem humilde, mano, não tem nada de coisa rica, de coisa chica aqui não, ó, é só isso aqui, ó, é só pra bagunçar, porque o que que acontece, galera? Quando a gente é casado, a gente fala assim pra mulher, ó, mulher, a gente tá indo lá no sítio, a gente tá, a mulher pensa que a gente tá, tipo, num resort, com um monte de mulher, ó, não é? Não! Tem segundas intenções, sim, filho! Mas não, né, filho, aqui tem um banheirinho, ó, bem humilde, galera, aqui é muito humilde mesmo, tá ligado? É um banheirinho, ó, bem simplesinho, é bem pequenininho, mas, ó, tem a geladeira, tem um fogãozinho, é só pra gente... Dá pra ser sobreviver! Fih, você vê aqui o que a mãe do Renan faz aqui pra gente, café da manhã, almoço, churrasco, amor, aqui é muito top, velho, na moral. Então tá, aqui dentro é só o quartinho pra gente guardar as coisas, geladeira, os negocinhos, aqui fora tem um fundão, amor, ó, é bem grande aqui, assim, ó, tá vendo, ó? Aqui a churrasqueira, ó, os meninos já estão preparando toda a churrasqueira, é, vem aqui ver uma coisa. Filha, vem aqui ver uma coisa. Aqui vocês vão gostar. Vem, 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 filha, vem ver o rio. Olha isso, amor. Que lindo! Ai, eu vi o Renan se tomando banho. É, é, isso mesmo, amor. Olha essa vibe aqui, galera. Olha que lindo, mano. Isso aqui, ó, é a parte mais bonita aqui do sítio pra mim, galera. Olha que lindo. Olha que massa, mano. O que você achou, amor? Nossa, muito lindo. Não, tipo assim, você viu, é bem simples, tipo assim, se a gente pegasse uma grana, investisse, dava pra fazer, tipo, uma estrutura melhor, sabe? Mas o legal é isso. O legal é isso aqui, tipo, o sítio mesmo, tá ligado? Coisa de sítio mesmo. É, coisa, é assim que a gente gosta. Tem borboleta, tem maribondo, tem tê de aranha, tem tudo aqui. Eu nunca consegui seguir esse riozinho pra ver até onde que ele dá, sabe? Mas você já entrou aí, né? Ah, a gente já entrou até aqui, só. Você quer entrar? Você quer entrar? Sério? Eu quero usar o bandinho. Ah, Marquinhos, acho que não dá pra nadar assim. Tá, mas eu só sentar ali. Será? Trouxe toalha? Não. É, não trouxe nada e eu tá um pouco frio, sabia? É. Tomei o pé. É, agora vamos ali, vamos ali que eu vou te mostrar outra coisa. Bom, a Pérola já se entrouzou com a menininha aqui, né? Agora não tem jeito. Filha, você já arrumou a amiguinha? Você já arrumou a amiguinha? Vem aqui, amor. Aqui é uma casinha, todo mundo tem medo dessa casinha aqui, ó. Porque é assombrada. É, não sei, ninguém, tipo, a noite mesmo, quando a gente posa, todo mundo tem medo de entrar aqui dentro. Olha aqui, uns maribões. Olha o tamanho daquele maribundo ali. Eita, piga, velho. Imagina o tanto de aranha. Você sabe o que o Renato uma vez falou pra gente querer fazer aqui? Você já foi? Não entra mais aqui, hein, porque aqui é muito perigoso. Não, verdade. Olha aqui, amor. Pode ter uma aranha aqui dentro. Nossa, eu morro de medo de aranha. Eu gosto, mas eu tenho medo. Cadê? Tem milho. Não, filha, não mexe aqui, não. A cor do pé de toddy, já é o pé de toddy. É, o sítio é isso aqui mesmo, filho. Suja tudo. Bom, enfim, filha. Aqui não pode, que não pode mexer. Agora vem cá que eu vou apresentar pra vocês o lago dos caçadores de leio. O lago do jacaré. Vamos conhecer o lago do jacaré? Aqui, filho, ó. Olha o lago do jacaré. Pô, aqui que eu perdi o meu submarino. Quase perdi, na verdade, foi. Olha que bonitinho, amor. Olha, tu perdi o seu carrinho. É um pouco, amor. A gente já viu isso aqui vazio. Isso aqui tava abandonando. Uma vez o sítio quase morreu. Ah, mas daqui encheu de água. Ah, chuva. Graças a Deus, chuva. Daí os meninos fizeram um cano aqui assim, ó. Que tava trazendo água de lá pra cá, sabe? Ajudou a encher também. Mas quando não chove, amor, aqui morre. Morre. Que dó, né? Galera, a gente já combinou de vir eu, o Renan, o pai do Renan, o pai do Renato. A gente pegar, tipo, a roçadeira, sabe? E arrumar isso aqui, tá ligado? Comprar pedrinha, jogar pedrinha. Tipo, é um projeto pro sítio dos caçadores de lenda que ainda vai acontecer, beleza? Tem a pista de motocross ainda que a gente precisa arrumar. Vamos lá. Quer conhecer a pista? É, deixa a pérola aqui. Vamos lá. Bom, galera, agora a gente tá subindo aqui, ó. Aqui é o acesso, tá ligado? Pra pista, né? Aí a vibe que a gente tá, ó. Trouxemos as motos de motocross, trouxe a barraquinha da Zomo. Lembrando que a Zomo é a nossa parceira oficial, mano, do canal, tá ligado? Tudo sobre essências, qualquer coisa de naguile, de tudo. A Zomo é a nossa patrocinadora, não só com isso, mas vários eventos como o Drift e as coisas. É a Zomo que tá patrocinando a gente. Então, Zomo, muito obrigado por tudo, tá? Que vocês têm feito pela gente. Sem vocês, é difícil da gente chegar onde a gente quer. Vocês estão ajudando a gente demais. Então, muito obrigado de verdade. É aqui, amor, e hoje, não, olha, não só isso. É, aqui tem dinossauros, amor. Você lembra que eu prometi pra você no... No primeiro vídeo que a gente acordou de manhã, que a gente já vinha pro sítio. Te fiz a surpresa de uma moto nova, uma CRF. E hoje, se você se comportar e, tipo, passar confiança pra mim, você vai andar nessa pista aqui, ó. Cuidado aí, vocês duas, hein? Vem, amor, aqui, galera, é a pista de motocross do sítio Caçador de Lenda, galera. É aqui que o Renan treina, é aqui que a gente tá treinando. Olha aí, ó. Nossa, hoje vai estar uma delícia, galera, pra andar, ó. Não, tem um calor. Olha. Legal, eu tenho coragem. Você acha que você vai dar conta de andar aqui? Não, não. Hã? Vou. Tem certeza, amor? Tenho. Sei, né? Aqui é melhor do que lá, lá tava pequeno. Hã? Tá grande. Não, aqui é, vou falar pra você. Aqui, se você bobear, eu caí aqui com a Falco. Eu caí aqui com a Falco? De tão liso que é? Imagine você aqui, então. Ô, filha, o que que você achou do sítio? De tudo? Cê tá gostando? Nossa, amor de céu, olha o que que ela tá fazendo. Filha, vem pra cá e vem com o sítio. E você vai e me coloca uma meia branca nela. Tem, deixa ela ser feliz. Amor, amor, vem aqui, vem aqui. Não, não vai assustar. Não, não, eu vou dar uma rasteira nela no bar. Não, amor. Não, não, filma aqui. Tota, senão, vai ser você. Vem, vem. Ó, filho. Vem. Vem. Pede Todd. Olha lá, tu sujou inteiro, tá? Amor, tadinho, amor. É, tu não quer vir pro sítio? Tem que ir assim, filho. Sítio é assim. Eu não gostei. Você não gostou? É, ela tá de roupa branca, Nicole. Não? Tem uma roupinha branca, ó. E, Nicole, cuidado que ele vai te jogar. É. Olha lá, tá sujando tudo a bequinha. Não, a bequinha é suja mesmo. Vamos descer. Vamos, vamos descer. No summer. Ó, você viu que bacana? É um sítio, pelo menos, pra gente, completinho, tá ligado? E outra, galera. Tem uma parada que a gente quer fazer pra ficar mais completo o sítio ainda. Que a gente tá fazendo motocross. Tem a pista de motocross. Quer fazer um churrasco? Tem o sítio de caçador de lenda. Quer vir posar, posar na barraca? Dá pra fazer. A gente quer montar, tá ligado? Possivelmente, tá? Foi só uma coisa que saiu da boca. Escrevemos no papel. Uma pista de downhill aqui, tá ligado? Uma parada que talvez vai acontecer. Se isso acontecer, eu acho que, mano, ficaria completo, tá ligado? A gente poderia trazer as bikes, tipo, as motos de motocross. Tipo, daria pra fazer um domingo, um final de semana, ou um dia de semana mesmo. Incrível, tá ligado? Mas é isso aí, galera. Esse é o vídeo, beleza? Trazendo a minha família aqui pela primeira vez pra eles conhecerem o sítio de caçador de lenda. Se você curtiu, mano, esse vídeo, beleza? Deixa aqui seu like. E não perca que vai sair, tipo, uma sequência de vídeos, de quase cinco vídeos, assim, quatro vídeos com a moto nova, mostrando a moto pros meninos, entregando a moto hoje pra Tamiris de manhã, tipo, numa sequencinha bem legal pra vocês. A vinda aqui pro sítio, churrasco, primeiro rolê com a moto de motocross. Então, mano, tem muito conteúdo legal aqui pra vocês, beleza? Deixa aqui seu like e se inscreve tudo junto. Valeu, é nóis e... Tchau, tchau.